Tem mais aí, Luiz? Tem mais desse tipo assim? Outro? Esse... É um de cruz aí, né, Luiz? Não, esse aí está daquele jeito, viu? É um galo grande. Só... Às vezes, que é um reprodutor, né? Não tem nenhum. Alimentação de outro mundo. Quando eu chegar aqui, parece até que... Essas mamão... Não, realmente, Luiz, faz sentido. É uma resina, não dá para entender, não. É isso aí, Luiz? Frango lindo, foi isso aí? É parado, mas estamos nem jeito. Isso daqui é do jeito. Ei, é um frango bonito, viu, Luiz? É frango que eu estou deixando para o Luiz. Qual o traço sanguíneo dessa aí, Luiz? Esse aqui é do seu mesmo, é? É do cruz aqui, rapaz. Ele aqui tem uma galinha... É... Santa Rita. Sim, é do Santa Rita. Ó, é lindo de verdade, viu? É, não tem jeito. Outro galo de cruz aqui. Agora... Aí é uma cor bonita também, viu, Luiz? É outro galo de cruz aqui, esse frachado aqui. Esse não chegou a se apresentar, não, é, Luiz? Não, é só para cruz. Esse aqui é menino de ouro. É um... Esse aí é dos galos de andrado, né? É. Dos menino de ouro. Quando os galos chegavam aqui, o carro pegava nele e ficava vermelho. Roche. Não, agora... Não tinha nem gai, rapaz. Hoje em dia você treina e não está nem aí. Estabilizou já. Estabilizou a saúde da bichinha. Esse está bonito de imagem mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.